no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito e trinta e nove, essa mensagem é curtinha e eu tenho impressão de que eu até já falei sobre isso, já contei ela em outro momento, mas ela é tão bacana e a gente se encontra nela em função de falar da nossa bergamota, né? Tangerina, né? Diz aqui no texto, mas a gente a gente conhece por bergamota, né? E leva a gente lá pra infância, porque quem nunca, quem nunca fez isso? Quando eu era criança e pegava uma tangerina, uma bergamota pra descascar, eu corria pro meu pai e pedia, pai, começa o começo, o que eu queria que ele fizesse era o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente pras minhas pequenas mãos e depois sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta pra mim, mas outras vezes eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito. Bom, não sou mais criança e muitas vezes eu fico tão perdido nos meus dias sem saber pra quem pedir, pra pelo menos começar o começo de tantas cascas duras que eu encontro pelo caminho. É, hoje as minhas tangerinas, as minhas bergamotas são bem outras, eu preciso descascar as dificuldades do trabalho, os problemas do núcleo familiar, o esforço diário pra fazer tudo certo, pra não decepcionar as pessoas que me amam, as dúvidas, conflitos que nos afligem diante de decisões e desafios, é isso que hoje eu preciso descascar. Em certas ocasiões as minhas bergamotas transformam-se em enormes abacaxis. E então eu me lembro que a segurança de ser atendido pelo papai quando eu lhe pedia pra começar o começo era o que me dava a certeza que eu conseguiria chegar até o último pedacinho da casca e também saborear a fruta. Quando a vida parecer muito grossa e difícil como a casca de uma tangerina pras mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus, pai, começa o começo. Ele não só começará o começo, mas resolverá toda a situação pra você. Eu sinceramente não sei que tipo de dificuldade eu e você poderemos encontrar pela frente, pelo nosso caminho, pela nossa vida. Eu só sei apenas que eu vou me garantir sempre no amor eterno de Deus, de Deus, pra pedir sempre que for preciso. Pai, começa o começo. Daí a nossa mensagem do dia é muito linda, muito linda, beijão, abração grande pro Daniel Mor que nos, né, compartilhou isso conosco lá no grupo e eu pude trazer aqui pra vocês no Ligação Total. Pai, começa o começo, né? Maravilha, oito e quarenta e dois é a nossa mensagem do dia, você sabe, estará logo lá mais no, logo mais lá no no YouTube, no canal da Rádio Vale Feliz e a gente espera o seu like e você seguindo a gente por lá também. A nossa mensagem do dia, ela tem o apoio da loja Divina Cor, gente, a loja Divina Cor fica lá em Santa Terezinha, Bom Princípio, na rua Pedro Nays, número dois, sete, cinco. E claro, sempre tem promoções especiais por lá, moda masculina e feminina, com modelos inovadores e estilosos, cê sabe, é lá na Divina Cor, só que tem o seguinte, hein, cê não pode deixar de conferir esses descontos de até cinquenta por cento na linha outono-inverno, sim, cinquenta por cento de desconto na linha outono-inverno e são peças muito lindas com esse desconto que, ó, tem mais dois dias pra você aproveitar, é isso mesmo, então corre e aproveita, não dá pra perder. Loja Divina Cor e esse desconto, tá um abraço de até cinquenta por cento nas suas compras. No Ligação Total, mensagem do dia.